E aí, DJ Arana, tá que nem Marapaz, melhor ninguém faz, é ligada Pras amigas ela é soltinha, dá uma de recupada Só quando as escompite ela já quer jogar na cara Ebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Ebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal O baile já tá no clima e tá no pique de favela Vai passando e vai sarrando tudo na buceta dela Vai passando e vai sarrando tudo na buceta dela Vai passando e vai sarrando tudo na música dela Vai passando e vai sarrando tudo na música dela Muito louco de balão que eu vou punir tua sereira Vai passando e vai sarrando tudo na música dela E aí DJ Arana, tá que nem Marabra aí Melhor ninguém faz o delegado Pra os amiguelas juntinha, dá uma de recupada Só quando o Aziz compite ela já quer jogar na cara E vou lá nele, a fogueta sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal E vou lá nele, a fogueta sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal O baile já tá no clima e tá no pique de favela Vai passando e vai sarrando tudo na buceta dela Manto louco de balão que eu vou foder tua sereca Vai passando e vai sarrando tudo na buceta dela Manto louco de balão que eu vou foder tua sereca Manto louco de balão que eu vou foder tua sereca